Olha só, ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, rebate, falta informação para esse pastor Silas Malafaia, roda o vídeo. Não estou entendendo, eu acho que eu sou um auxiliar do presidente da república e todas as suas determinações serão cumpridas sempre. Eu acho que falta informação a esse pastor sobre a nossa atuação. Ok, olha a fala do chefe da Casa Civil, com Silas Malafaia. Ciro Nogueira gosta de viver nas sobras, não gosta de falar com a imprensa. É ré, eu confesso. Roda aí, por favor. Deixar bem claro que eu não sou candidato a nada. Eu sou apoiador de Bolsonaro e apoio sua reeleição. E também afirmar aqui, mais uma vez, que André Mendonça é indicação do presidente Bolsonaro, não é indicação de pastores evangélicos. E o presidente, há poucos dias atrás, no palácio, com 14 líderes evangélicos, eu estava lá, disse, se derrubarem André, eu vou indicar um outro terrivelmente evangélico e vou perguntar a vocês. Agora, o que eu não entendo é o seguinte, como? André Mendonça, que tem notório saber jurídico, que ministros do STF, abertamente, Fux e Gilmar Mendes, disseram, André pode estar aqui, não tem nada a ver com religião. Por que querem derrubar? Agora eu vou para o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira gosta de viver nas sombras, não gosta de falar com a imprensa. Mas quando fala com a imprensa, é ré, eu confesso. Ele diz que eu estou desinformado. Ciro Nogueira, por que tu não aproveitou e não disse claramente que apoia André Mendonça e que não jantou com Renan Calheiros? O arco inimigo do presidente, esse crápula, cretino, inescrupuloso, que quer incriminar o presidente na CPI da safadeza e protegeu ladrões e corruptos que roubaram o dinheiro da pandemia. O senhor, como ministro político, para ir a um jantar desse, tem que pedir autorização ao presidente. O senhor foi feito para fazer a política do presidente. Viu agora o senador Flávio Bolsonaro? Ele foi num almoço com a Alcolumbre por ordem do pai. E o presidente vai receber a Alcolumbre no palácio para encerrar, para resolver esse imbróglio. Essa aqui é a verdade. O senhor, ministro, quando abriu a boca, ficou quieto, se omitiu. Isso é uma vergonha. Eu não tenho nada pessoal contra o ministro, mas essa é a verdade nua e crua. Não pode se omitir um ministro político em questões políticas. E quando é questionado, tem que falar a verdade. Olha, a fala do Silas Malafaia, ela cria um, acho que uma vala, né, no relacionamento governo federal com a Casa Civil. Eu acho que isso aí, nos bastidores, não está pegando bem. Eu acho que é uma... Claro, ele está certo, está falando a verdade. Ele queria que o ministro fosse de público e dissesse, olha, não, eu não fui jantar e eu apoio o André. Esse negócio da dificuldade de passar o nome do André, na minha opinião, foi as falas do presidente que foi citando, irritando. E aí temos lá o tal do Columbre, né, que aí a gente sabe que ele não quer aprovar. E no meu ponto de vista, ele está querendo deixar para um outro presidente. Isso é o que eu peço. Zezinho, por favor. Olha, o pastor Silas Malafaia agora virou militante político e agora está fazendo agora, como é que se diz, já está criando uma crise do governo e ele que não faz parte do governo está criando uma crise agora com a Casa Civil. Já agora já achou alguém e o Silvio Nogueira ontem gravou um áudio, deve ser áudio de WhatsApp, que ele disse que esse pastor está desinformado, que ele não sabe o trabalho dele. E realmente o trabalho da Casa Civil é acertar com o Renan Calheiros, é o relator da CPI. Da CPI, onde vai ter vários que vão ser indiciados, quer dizer, pedidos para o Ministério Público indiciar, na qual o presidente vai ser citado, que nós não sabemos o que pode sair desse relatório, mas não sentar é não saber, é desinformado. está o seguinte, ele disse que não é alienado, é aliado, ele está sendo alienado agora a essa recondução do futuro ministro, que eu quero que seja, que é o pastor lá, o André Mendonça. Arnaldo Buiu, seu comentário, Arnaldo? É, o Zezinho falou tudo. É função princípio do chefe da Casa Civil conversar com todo mundo. Até porque é ele que apara as arestas entre governo e adversário. E o fato do Silvio Nogueira ter ido almoçar com o Renan Calheiros, Bolsonaro tinha que botar a mão para o selvo, porque com certeza ele está indo lá para mediar algumas coisas que seriam contrário ao governo, tentar desagravar o que foi. Infelizmente, eu não sei se pertence à denominação do pastor José Nélio Silas Malafaia, pertence à sua denominação, pastor? Não, não. Ainda bem, porque ele está tirando os representantes. Não, mas ele me representa. Se foi nesse caso... Está certo, mas espera aí, depois você fala. Silas Malafaia é o cara. É, o cara, o cara de otário, porque ele está afastando os outros evangélicos do governo Bolsonaro. Não, não se engane, você está enganado. Totalmente, você está... Eu estou enganado. Aproveite a sua fala, José Nélio. A colocação do Arnaldo e do Zezinho chega ao ponto do absurdo, gente. O que está acontecendo hoje é uma discriminação a um pastor. A realidade é muito clara. O que o Alcolumbre está fazendo nunca aconteceu na história do Senado. Abarrar que um ministro que foi indicado, preogativo do presidente, assuma o Supremo Tribunal. Porque é terrivelmente evangélico? Porque é pastor? Então vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Que discriminação é essa? A chateação do Silas Malafaia representa os evangélicos do Brasil, o que nós temos de menor que os outros. Por que um pastor não pode ser ministro do Supremo? Por quê? Então, quando o Silas fala, representa sim, todos nós. Você vê que a posição do Ciro em conversar com o Renan... Ah, vamos lá, é aliado, o que é? Ele pode conversar secretas e depois tem que ficar calado? Não, gente, vamos lá. O cara ou está do lado do presidente ou não está.